Esses recursos podem ser utilizados, então, para dificultar o exercício na progressão do exercício. Então, a gente pode aumentar a carga de treino, como a gente falou aqui com os pônes para o asfalho pélvico, com os halteres, com as caneleiras. Pode diminuir a base de sustentação para dificultar o exercício, por exemplo, para treinar equilíbrio. Pode gerar bases instáveis, a gente falou da tábua de equilíbrio, dos discos proprioceptivos. A gente pode interferir durante o jogo na velocidade e no controle do movimento. Dessa forma, dificultando a realização daquele movimento para o paciente poder se esforçar mais, né? E além do que ele pode naquele momento. Aumentar a complexidade do gesto, promovendo deslocamentos, envolvendo um maior número de articulações. Então, quando a gente utiliza aqueles acessórios do Nintendo Wii ou outros acessórios, outros recursos da fisioterapia, a gente pode solicitar que outras articulações sejam envolvidas naquele movimento. Então, esses são alguns exemplos. De recursos da fisioterapia, que a gente traz para dentro da gameterapia, para otimizar os resultados que a gente quer com os nossos pacientes utilizando esses recursos. O que você tem a ver naquele momento? O que você tem a ver naquele momento? Legenda Adriana Zanotto